Flávio Bilic, Arroba Mensageiro Virtual, Novena Santa Paulina Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, Nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial da Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus Ó Santa Paulina, que depositaste toda a tua confiança em Deus Pai e em Jesus, e que, inspirada por Maria, escolheste ajudar os necessitados, nós te confiamos a igreja pela qual tanto te dedicaste, às nossas vidas, às nossas famílias, à vida consagrada e todo o povo de Deus. Pedir a graça desejada Santa Paulina, rogai por nós diante de Jesus, para que possamos ter a coragem de trabalhar por um mundo mais humano, justo e fraterno. Amém. Nunca, jamais desanime, embora venham ventos contrários. Iniciemos com alegria e fé, nossa oração, invocando a presença da Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Santa Paulina, vós que tanto amastes Maria, a Mãe de Deus, e aceitastes ser fiel ao seu convite, quero que comeces uma obra, trabalharás pela salvação de minha família. Alcançai-nos do Senhor a sensibilidade para percebermos os clamores da realidade e a disponibilidade para servirmos aos mais necessitados e aos que estão em situação de maior injustiça. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era, no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Paulina, rogai por nós. Comente seu nome e cidade para que eu possa estar representando suas intenções particulares na Santa Missa de Domingo às 8 horas da manhã, aqui em Itajaí, Santa Catarina, na Igreja Imaculada Conceição Inaugurada em 1824. Em consagração, reze um Pai Nosso e uma Ave Maria e observe o agir de Deus em sua vida e família. Reze, creia e principalmente confie em Deus, pois confiança é fé. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Compartilhe. Reze, creia e principalmente confie em Deus.